Isso aí galera, sou o André, estou aqui em Boituba na Queda Livre paraquedismo, onde eu vou jogar o José, esse maluco aqui do avião. E aí José, conta aí, preparado? Preparado. Bora se jogar do avião? Bora. Galera, levar esse cara aqui para 4 mil metros de altura, jogar ele do avião a mais de 200 por hora. Vamos nessa? Vamos lá. Presentão das filhas, foi isso mesmo? Isso, das filhas. Olha só, você não assinou nada para elas lá, né? Para buscar as delas de presente, para você. José, chega aqui. É só deitar aqui no carrinho de barriga para baixo. Então é só o mel subir, e deram com a cabeça ali na porta. E aí? E meu dream é de fly over the rainbow so high E meu dream é de fly over the rainbow so high E every day of the week we party up In the club loving them models up And every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain dying by the cola bunnies Rocking on that robot fashion police Skid up off me, skid up jeans and satin Far from Fils and Pop Too many police officers Skid up on that sort of a bitch Abaí, doi, doi, doi I'm so excited to explore It's all over the world Is that a car? That's cool I feel great, put it on the beach Thanks Great I feel great That's all over the place Então conta aí pra gente como é que foi. Cara, foi maravilhoso. O ano que vem filha, eu quero de novo. Da próxima vez vem junto com as filhas se jogar do avião. Tá bom. Então vem de novo, aí vai todo mundo junto. Galera, valeu. Seu José que foi jogado do avião, se divertiu demais. Faz que nem esse cara aqui, não fica em casa não. Bora pra cá, bora se divertir. Legal. Valeu seu José. Falou.